É claro que a propaganda é um fenômeno que acompanha a humanidade desde os tempos mais antigos, porém esta forma que hoje conhecemos surgiu aproximadamente no início do século XX e se tornou adulta no período posterior à Segunda Guerra Mundial. O cinema foi peça-chave nesse fenômeno. As igrejas, por uma razão bastante compreensível, assumiram uma atitude a princípio de repulsa e condenação do fenômeno do marketing, especialmente em suas formas visuais de cinema, teatro, televisão e rádio. Houve até quem propôs ser a televisão a besta do apocalipse. Os primeiros aparelhos de TV, que você se lembra, tinham duas antenas e uma imagem, deu a sugestão para alguns de que essas antenas seriam os chifres da besta do apocalipse, que a imagem transmitida seria a imagem da besta. Como eu disse, essa repulsa tinha uma razão histórica de ser. Aqueles novos elementos não pareciam ter nada a oferecer pelo Evangelho. Pelo contrário, eram até uma negação da mensagem de Cristo, como aliás, continuam em grande parte sendo até hoje. Mas talvez, por outro lado, faltou às igrejas um diálogo com o mundo moderno e muitos movimentos cristãos não souberam como se adequar a este mundo sem perder os seus valores. Alguns se tornaram tremendamente fechados e outros muito abertos ao secularismo, de forma que este se viu presente em grandes instituições, por exemplo, muitas universidades confeccionais como a Universidade de Chicago, Yale e até Harvard perderam a sua confissão religiosa, perderam o seu compromisso e se distanciaram do Evangelho tradicional, abrindo espaço para um criticismo bíblico que, mesmo sem perceber, acabou se declarando ateu e já não se identificava mais com aquela chamada velha e feliz história dos Evangelhos. Assim, nesse contexto, duas coisas começaram a ocorrer que não foram 100% favoráveis ao Evangelho. É que muitos jovens cristãos começaram a cursar a universidade, mas a sua cultura religiosa diminuía ao passo que a cultura secular aumentava. Então, treinados por professores céticos e descrentes e bastante retóricos, esses jovens já não sabiam mais como defender em sala de aula aquilo que aprenderam desde a infância. Em contrapartida, o cinema e o marketing ficaram majoritariamente nas mãos de especialistas que prometiam dar livremente aqueles impulsos que as igrejas condenavam. Eles prometiam aos jovens sexo livre, drogas, diversão e moral, tudo o que o Evangelho proibia. Se posso usar uma paráfrase, eu diria que era como se a igreja, nos tempos de Israel, vivesse agora no meio dos filisteus, de modo que já não era mais politicamente correto criticar a Baal, dizer que somente o Senhor é Deus e que Baal não é Deus. O importante agora nesse cenário é tolerar tudo, não ser radical, não ser exclusivista. O teólogo suíço Franz Kaufmann esboçou muito bem num esquema a problemática do que significa ser seguidor de Jesus nesta nova sociedade pós-moderna. Primeiro, é tremendamente difícil tornar-se cristão nesta cultura. Segundo, é tremendamente difícil viver e agir como cristão sob as convenções desta nova cultura. E terceiro, se alguém tenta efetivamente tornar eficiente a sua fidelidade à identidade cristã, ele mesmo torna complicada a sua existência no meio onde vive. É difícil criar uma receita de bolo para dar uma solução a este vasto problema, mas podemos pontuar pelo menos alguns elementos que sirvam de reflexão para aqueles que ainda se preocupam com a fé e a perda constante de membros para as fileiras do secularismo. De fato, muitas igrejas, infelizmente, apresentam um quadro superficial. Eles trocam a doutrina e a apologética por sermões do tipo, o que fazer, quando? Por outro lado, sermões que parecem mais palestras de autoajuda, polvilhadas com poucos trechos bíblicos que servem mais de ilustração. Por outro lado, também, tenho que alertar que um púlpito altamente intelectual, mas destituído de um verdadeiro poder do Espírito Santo, nada mais é do que um ato de exibicionismo racional e nada mais que isso. Lembre-se que a maior parte dos apóstolos e dos grandes pioneiros eram gente simples, muitas vezes sem diploma formal, mas que levavam a sério o estudo de Deus, da Bíblia e a comunhão com Cristo. A pior tentação para um pastor, padre ou líder religioso é usar a Bíblia profissionalmente como se ela fosse apenas uma ferramenta de trabalho. Precisamos de homens e mulheres que tenham amor pelas almas, que preguem a Cristo e chamem as pessoas a aceitarem a Jesus como se a sua vida dependesse disto. E na verdade, depende. Em seguida, devemos tornar esta pessoa que foi convertida um discípulo de Cristo e não um mero membro da igreja. Discipulado é uma palavra essencial nesse contexto em que vivemos. Não acho que devemos baixar a guarda diante do que está errado, mas não adianta mais brigar com a internet e outros novos meios de comunicação. O que devemos fazer é adequá-los como ferramenta de pregação do Evangelho sem perder a nossa essência. O mundo digital não apenas revolucionou como modificou o modo como os jovens se comunicam entre si. E não há como ignorar isto. Quanto à igreja em si, e aqui não me refiro às denominações cristãs, mas ao organismo igreja, seguindo o quadro que nos apresentam as Sagradas Escrituras, devemos entender que a Bíblia retrata a igreja como instituição divina, chamando-a de igreja de Deus. Você pode ler isso em Atos capítulo 20, verso 28. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Conseguimos compreender a natureza da igreja cristã quando observamos as suas raízes no Antigo Testamento e as várias metáforas que o Novo Testamento utiliza ao falar a seu respeito. Segundo esta visão, a igreja não nasce nem com o ministério de Jesus, nem dos apóstolos. Na verdade, ela se prolonga desde a sua verdadeira fundação nos tempos do Antigo Testamento, mas propriamente com a linhagem fiel que remete a Adão e Eva. Mas, a pergunta final que não quer calar, precisamos da igreja para ir ao céu? De fato, não são as obras nem a igreja que nos salvam. Quem nos salva é Jesus. Contudo, não podemos esquecer de duas coisas. Primeiro, reunir-se na igreja é uma ordem direta de Deus. Reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram um acordo comigo. Salmo 50, verso 5. Deus não converte ninguém para torná-lo um cristão avulso. Em segundo lugar, mesmo vivendo numa igreja com mil problemas, o autor de Hebreus afirmou não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Ao contrário, animemo-nos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está chegando. Hebreus 10, 25. Eu sei que há problemas, mas deixe-me dizer que desapontamento não é justificativa para sair da igreja. Deus não chama indivíduos para torná-los peças avulsas numa prateleira. Ele os chama para fazerem parte do seu corpo místico, como membros uns dos outros. Agora, eu quero que você faça uma pergunta para si mesmo. Se todos os membros da igreja fossem como eu sou, a igreja estaria melhor ou pior do que está hoje? Quando alguém me pergunta se é possível ir para o céu fora da igreja, eu devo imediatamente fazer outra pergunta de volta. É possível atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo? Sim, é possível. O brasileiro Amir Klink fez isto na década de 80. Ele remou durante 100 dias da costa ocidental africana até ao Brasil. Eu parabenizo a audácia de Amir Klink, mas se estiver em minhas mãos escolher a travessia, sinceramente, eu prefiro atravessar num transatlântico ou num avião. É muito mais saudável, é muito mais seguro. Do mesmo modo, pode até ser que alguém chegue ao céu fora da igreja, eu não nego isto, mas é muito mais seguro dentro dela. E quanto a você, que ouve esse tema, mas está fora da igreja há muito tempo. Não gostaria de voltar para a igreja, não gostaria de fazer parte dela. Eu acho muito importante fazer parte do corpo de Cristo. Associar-me com pessoas que estão esperando Jesus voltar e, por isto, querem salvar umas às outras através da pregação do Evangelho. Não podemos nos comportar como um bando de porcos espinhos numa noite de inverno. Somos parte do corpo de Cristo. E Ele em breve voltará, não para buscar indivíduos aqui e acolá, mas para buscar a sua igreja. Lembre-se disto. Cristo voltará para buscar a igreja. E a igreja não é necessariamente uma tabuleta, uma razão social ou um prédio feito de tijolos. A igreja sou eu e você. Pessoas falhas, precisando constantemente ser repreendidas, mas que ainda são a menina dos olhos de Deus. Pense nisso. O programa Evidências de hoje fica por aqui. Mas semana que vem temos um novo encontro aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho